Eu gosto de coração Todos os putas sou eu, todos os meus irmãos O MK tá junto, eu tomo uma também tá Oi, o que quero, mas que sempre vai gostar Falei da capital, moleque é brilhau E sabe o Daniel, papapá, papapá Para fora do normal, e um barco Não é louco sem mudar Aí, esse é o canal do Daniel no Youtube Irmão, se inscreve, tamo junto, certo? Tem o link, arrasta pra cima, clica no link Pra que é direto no canal do Daniel Grava de lado pra ficar puista aqui Ai família, você fica agora nessa Olha, pra quem não tá ligado, eu e o Rafael Rapaziada, aqui no canal do Daniel, a gente é a ponte De vocês mano, com esse mundo maluco Que tá aqui atrás, tá ligado? Eu entendo, eu entendo que você enxerga tudo isso de um jeito meio Eita, pô, vários MC, vários Tipo assim, do que é isso, tá ligado? Os caras realmente vivem isso E a gente tá aqui pra mostrar isso pra você, cada detalhe Cada, tá ligado? A gente é o responsável por isso, dentro da tropa do Fafá Essa é a nossa função, tá ligado? Fazer vocês viverem esse bagulho junto com a gente, entendeu? Mano, tá todo mundo aqui, só os brabo tão aqui Então, se você também é brabo, vem com a gente Deixa o like aí Mano, tá surreal lá dentro Tá surreal lá dentro Pô Caralho Tá, eu e você e Gustavo Lima, tá ligado? Tá, eu e Gustavo Lima, tá ligado? Tá, eu e Gustavo Lima, tá ligado? No beco da favela Eu vou te botar, te botar Carinha, Jamie, baixo Vou te botar, te botar No beco da favela E aí, caralho, maravilha, hein, Vafá Onde está agora? Rindiria, louco Vamos lá aí, mano Deixa o que você sentiu Deixa o que você sentiu Deixa o que você sentiu, mano Deixa o que você sentiu, mano A corra Vai o carro de mal de lá, piado Caralho, vai O Paulinho também tá lá, hein Vai lá buscar os caras lá, mano Pede dinheiro pro Titio Davi, que ele é rico O Titio Davi é rico E aí, meu mano, Dani Parabéns pela conquista Satíssimo O Titio Davi tem dinheiro, vai Isso não é lá, mano O que aconteceu? Oh, Rabiado Parabéns, Deus abençoe Parabéns, Deus abençoe Eu postei o nome no Insta Pra que as crianças pediam que eu não sei Mano, quando o Daniel marcou essa resenha Mano, os casados do grupo Começou a pular de alegria Que eles diziam assim É rolê de casamento, tá ligado? Mas sabe o que eu brisei Que eu falei com o Dom? O que acontece? Mulher ciumenta, né mano? Infelizmente Nós é um cara que não é respeito Nós sabe que tem lugar Que a gente sabe Infelizmente não Infelizmente Não, não, não Você não entendeu o sentido que eu falei? Infelizmente nós temos amigos Que nós não vamos poder Estar no hospital É Tipo o pessoal lhe convidou Pra festa dele Não tem como Daí o que acontece? Fica cada um num canto Fica cada um num canto Eu não posso colar pro novo E queimar com a minha mulher Agora na festa do papá Pode ser Chá de bebê É Festa de aniversário Casamento Aniversário Aniversário Dia das mães Feliz Páscoa Qual que for dá pra vir viado Esquece Esquece Tem uns caras que são tão puteiros Tão putanheiros Que não dá nem pra ir no velório Que no velório vai ser foda Caralho 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 Você tá vestindo muito pica, cuzão Tá O homem tá vestindo bem Foda Agora você tá um cano Foda Aquela hora também É É Um perfume Parabéns 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 O padrão mais que fofa É louco Tipo... inacreditável, CIado Mas isso tudo Parabéns Beijar o chão várias vezes Nããããããããããããããããããããããããããã Peiado Quando tu... Quanto não Em Columbia tinha nada no chão a visão de tudo como nós conheciam se estourou e viu tudo pá que deu oportunidade para mim na minha quebrada se trocar ideia estúdio pum aí nós fez a música que a letra está mais que ela mandou um papo reto inclusão o dia que eu não tinha 50 para ir para casa 50 reais como eu ia comprar com o curso que tem nossa cadeira viado só que mais ou menos dois e meio no mínimo no mínimo dois e meio a partir daqueles ali ali é oito deus é mil graus é louco feliz por você que não tinha nem piso e as roupas que você pegava nas parcerias e não chamou tuada no novo inova né é e capoeira não era nova é é onde guardar em armarinho como é que é a imortista é suave é pica já já é o mago da voz cara imagina um filho da capital e cj irmão a fiaf como que eu nunca pensei que você pegar a carne fala louco é você tem que aprender o que você está comendo não 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 ó faz o seguinte eu sou um cara que eu já entendi eu tenho que eu tenho que eu tenho que entender todo mundo só que o que quer não é um cara que sabe muito então eu acho que você passar o ensinamento porque que é como é que fatia o bagulho pá ele vai achar melhor tá ligado o ponto da carne para fazer o que eu tiver cara aí aqui a gente está comendo agora um pouco a uma marca de um boi geralmente a gente como nelore no brasil aí tem outras marcas tem angus tem ancho tem vaguio manga larga e isso nelore caralho mano é que eles não sabem não entendeu se eu falar que eu estou mentindo porque manga larga é o nome do cavalo do bajão sabe o que está me deixando eu falei na cavalo o que ficou monstro vamos ver de quantos em si o daniel vai ganhar hoje não fica eu aposto aqui tem paulinho eu aposto sim e tu rapido eu aposto aqui quase né tem os monstros aí também é então assim eu fiquei sabendo que o davi é brabo no fifa é qualquer um assim também que vai sair ganhando todo mundo vamos ver aqui já vai primeiro ó por enquanto 0 a 0 hein pisquei aqui ó já tá 2 a 0 pro daniel já o cara é embaçado mesmo não é só lenda não é realidade rapaziada eu só entrei pra tirar o davi pai a caminhada é o seguinte eu perdi esse jogo aí pai porque eu só entrei pra tirar o davi também tá ligado e meu segundo jogo tá e o pai não teve videogame mas quando o pai tiver o videogame na grana entendeu pai mas ele é bom ele é bom ae davi oh davi olha esse gol nesse gol você diz foi a primeira gol ae davi tem algum depoimento pré-jogo do daniel com o confronto de lendas mano a gente é o seguinte nós estamos empatados em dois jogos primeira vez jogamos juntos na casa de um mano eu ganhei um ele ganhou outro e aí nós fomos embora aí teve outro dia na casa do ryan eu ganhei um ele ganhou outro então a gente tá nesse empate hoje na casa dele não é na casa de amigo é na casa dele vai ser confronto final dependendo do resultado vai ser md3 vai ter que jogar na minha casa também e depois finalizar em algum pico muito surreal né e ele tomou um gol o próximo jogo é eu e ele carai youtube canal no youtube youtuber, tu virou meu youtube é canal da daniel né Toma! Toma! Reserva, papá! Vai mandar rima e já manda descer ciroque Se tu não bebe, eu deixo tu tocar poche Toma! Toma! Toma, gente! Toma, gente! Mas se tu fuma, deixa aqui o bolão da sorte Cê deu azar Agora é o gol! Hoje tem sou do papá Vai, papá! Sou do papá Aí, então vai, papá! Hoje tem sou do papá Tua senta complicavel, 3x3 Putado! Olha lá, David! Tava com frio? Tava com frio, é foda! Os caras são muito viciados, mano! 3x13! Os caras ficam de tesouro Estava batendo de feixe com o Daniel, hein! É verdade! Tipo assim, a minha aposta tem do Daniel ainda, tá ligado? Ó! Ó! Assim, eu faço nele, afinal, né? Sou da tropa do papá Se minha torcida vai ser por ele, tá ligado? Independente. Com certeza. Só que assim, o Cris jogava muito. Ele tava indo forte. Cris jogava muito. E Cris é nome de crack, hein? Cristiano Ronaldo. Pô, Cristina, nome da minha mãe. Foi louco, gerou um golaço. Porra, gerou um astro. Gerou um astro mundial. Ali, o rapaziada se matando no ping pong. O rapaziada tá mal. Aqui, o clima tá insano. Aqui, a rapaziada no Fifa. O David já deu um papo, você já tá aqui do lado também. Ó, fala a verdade. Daniel, Daniel. Fala a verdade. Como assim? Quem vai ganhar o campeonato da casa do Papá. Ele ou ele? Davi ou Daniel? Mano, o que tá acontecendo nesse jogo, gente? Gol lá e cala. Você joga todo dia, cuzão? Ele joga, né? Ele joga, não joga, Dani? Joga o teammate. Sabe o que ele já falou? Deixa eu tentar jogar um pouquinho aí. Antes de jogar. Ele meteu o louco, pá. Ei, você é mó safadinha. Agora tem que jogar um safadinho no caralho. Ei, Davi. Joga pra caralho, mano. Aquela salinha dele lá. Ei, Davi. Ele trabalha naquela canetriz. Ele tá mandando. Tava todo moado pra baixo. Olha aí, cuzão. Calma aí, cuzão. Tava estudando nosso jogo. Eita, ele vai pra 4x4, hein? O bagulho tá louco. O bagulho tá louco, hein? Aí, o bagulho vai ganhar esse negócio. 4x4, mas a água não ganha zero, meu pai. Fica tranquilo. Olha a cara de placa do Daniel. Eita, 5x4? Quem vai tomar um agora? Momento histórico. Eu nunca vi isso na minha vida. Mano, o Cris é bom mesmo. Aí, irmão. Olha aqui. Olha pra mim. Eu perdi pro DJ, não. Você perdi pro Cris. Eu ganho de vários, você ganho de vários. Pra vida. Nem sempre pra se ganhar. Não é pra jogar bola com o FIFA com esse cara aqui, não. Não dá, não dá. Não tem graça, não. Não tem graça mesmo. Não tem graça. Sempre você joga pra desestressar e você passa raiva. Tá ligado? É. Pra jogar pra tirar uma brisinha pra zoar e aí você começa a se estressar. Aí você perde uma, você quer ganhar a próxima, aí você perde de novo. Aí você quer ganhar a próxima que você perdeu duas, você perde a terceira. Aí você começa a jogar, o ego começa a te deixar a bola lá embaixo. Você vai pro fundo do poço. Obrigado. É mohado fumar ali? Não. Mas é louco. Acredita, cara. A tia de bola. É, mohado é o bai matar e... Não, é narguilha. É narguilha, é narguilha. Não. É narguilha, é narguilha. Ele já perdeu pra mais de mil. Quem é? Caralho, que felicidade. Não, eu te abençoe, cara. Que cabrô. Glórias, glórias a Deus. Só ele, isso é só instrumento. Não esqueça disso. Mas é um instrumento bonito da p***. Glórias. Aí, resenha dos casados. Esquece. Resenha dos casados. Pelo menos uma vez por semana. Ah, se foi um monstro. Não, não tem que estar junto. Não vai poder dar um couro no Bruno e sair com dinheiro no bolso. Essa resenha aqui é foda. É mil real, cara. O melhor de tudo. Que nós é amigo pessoal. E várias coisas nós não gravamos. Nossas resenhas, nós saloprando. E a nossa vida, nosso lifestyle, nossos fãs querem ver, cuzão. Querem ver o que nós vivem. Querem ver nós saloprando. Querem ver nós saloprando. Jogando game ali. Você, tá ligado? A última vez você tomou um cacete aqui, mano. Que aqui eu sou o cara. Que bagulho aconteceu, né? É arrevanche. Que caralho. O Marques é a maior resenha, mano. Não, se o Marques beber, já era. Não, se eu beber, não vou beber, já era. Se eu não vou beber, já era. Depois vai gravar o bebo e vai tomar em bebe. Ele vai dar assim, ó. É mó chuco sem beber. Bebe, bebe, bebe. Pode parecer a chuco. A menina é meu pai, hein, Marcelo. Pode ser meu pai, confetido meu pai. Quem tá falando é o Marques na parada. Faça voz aqui, Cristiano. Não, não fica firmão. Eu tenho uma visão paterna dele, né? Tipo, ele é meu pai, tá ligado? Seu bebê já era. Dá uma visão assim, ó. Por isso que eu já nem bebo muito. Não, fica firmão. Fica firmão, tá na sua casa é pintura. Dá atenção no bom bem aqui, bagulho. Consegui, Daniel. Ele pode ficar. Se misturar isso aí com isso, vai zoar? Dá só um pequeno. Claro que não. Vou deixar de beber o esposo pra ver. Isso que é de rico, pai. Isso que é bem rico. Olha o nome do bagulho, mano. Ele é o nome, hein? Sheridan. Você é louco, mano. É que ele é Sheridan, né? Cadê o Dani? Oi, tudo bem? E aí? Tá de mal você, hein? Você viu? Tá de mal você, hein? Você viu? Oi! É isso? É a Michelle Obama? É a Michelle Obama? É a Michelle Obama? Meu sonho é virar a Michelle Obama. Não sei, é você. É a Michelle Obama do Brasil. É meu sonho. Cadê o gigante? E aí, gigante? Você tá demais, hein, irmão? Você veio com a Michelle Obama, pai. Ah, sonho só no senhor Obama. Tá bem? Tá feliz? Caralho! Tô mais erva agora. Tô mais erva agora. Tô mais erva. Tá chorando. Você tá chorando? Eu não sei. Eu não vou chorar porque hoje eu não vou chorar. Eu chorei muito, muito. Hoje eu dei a gente pra feliz. Amém. Tô feliz com você. Muito, 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 muito. Tô bem. Acabei de falar a música. O que vocês estão achando do morar? O meu condomínio. Onde tá a hora, velho? Você tá louco? Isso é legal lá na onde você mora. Você não sabe como é que é. Cara, você tá aqui no tourão de março. A porta ali tá como? Tá, tá. E a porta do caminhão? Lá na entrada, né? Que carinho. Olha. Falta mais um Kevin, né? Ah! Que linda! Cassie! Ah, não. Você foi embora. Eu tava rezando. Na hora que você jogou aqui, na hora que você jogou dois, eu fiz assim pra ele aqui. Tem a resenha dos casados, não é bebida que interessa, não é droga, não é mulher, não é puta... não. Tá vendo se matar no truco. Olha que ele é FIFA, truco, resenha num cantinho. Entendeu? E acaba cedo. E acaba cedo, né? Acaba cedo. É os mestres do truco, de São Paulo, viado. Estamos perdendo. Depoimento, estamos perdendo. 9 a 1, cara. Não dá, não dá, não dá. Vai tá filmando. Tá como, pai? O bagulho vai rodar a minha dupla, eu e ele. Calma, relaxe. Ainda vai buscar ainda, vai agarrar. Olha quem chegou agora. Eita, Tato tá na casa, porra. Fala, Ramp, amor de bebê. Eita. Fala, meu lindão. Tá bem? Deixa eu te dar um beijinho aqui na... Sabe quantas meninas vão querer ganhar esse beijinho aqui no Tato? Ah... Sabe como é que é a mulher? Só o homem merece, né? Nossa, Deus. Vai correr. Seu rolo. Ele já trocou com o casaco dele. Ele é louco, né, parce? Você é louco? Gosto de sujeira, eu não acredito. Tá na hora. Tô tirando o vazio. Você vai tirando com preguiça. Que inveja. Vai trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. E 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 aí, ó. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí, ó. 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 Isso, 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 isso serve pra todos, serve pra todo mundo, eu preciso, eu preciso dessa música aí, tá aí Randy, vamo embora filho? Vamo, pô! A hora que eu tô lá, vou subir, tá lá em cima, vou fazer o beat na hora pra ainda, né? Cadê o Marquinho? Vamo embora! Sou aqui, seu cálenso. Vamo que eu tô ali que ia só ficar. Masuder com ela ó, pra ter um século. FATATATATATATATATATATATAUD CIVILTE Aí mais uma sessão de estúdio lendária, essa aqui tá absurdamente lendária. Eu nunca vi algo parecido na minha vida. Eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida. Eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida. Eu sou maluqueiro e gosto de fazer história, mulher de verdade gosta de contar dinheiro, e as minhas sem futuro gostam de fazer fofoca. Eu tava gostando de você, tava até pensando em te amarecer. Eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida. Eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida. Quem planta o bem, pode o bem. Quem planta o mal, pode o mal. Cuidado com o comércio que é o que dita seu final. Eu nunca vi algo parecido na minha vida, eu nunca vi algo parecido na minha vida. É o jogo final, Davi contra o Daniel, tá 3x3, o Daniel começou ganhando de 2x0, o Davi empatou para 2x2, o Daniel fez 3x2, o Davi empatou 3x3 e agora tá no segundo tempo. Não tá louco, não pescou? Caralho, mentira! Amisei vocês! Quem fez o gol? Quem fez o gol, caralho? Me escuta! Não conheço, caralho, dá carrinho, senão toma no 90! Não conheço! Eu não queria falar não, mas eu tenho 80% dessa pessoa aí!